A facilidade de acesso a drogas ilícitas e a popularização de festas eletrônicas levantam a questão do consumo excessivo em todo o país. Maconha, êxtase e cocaína lideram o ranking das substâncias mais utilizadas pelos jovens. O valor levantado pelo tráfico é surpreendente. De acordo com o Conselho Internacional para Segurança e Desenvolvimento, somente no Brasil, cerca de 32 bilhões de dólares são movimentados por ano. E o acesso a essas substâncias ilícitas não é um problema. Eu vejo que é muito fácil comprar qualquer tipo de droga. É ridículo. Pô, muito fácil. Ridiculamente fácil. A forma mais comum de conseguir drogas é ir a uma favela e comprar diretamente na boca de fumo. Mas grande parte dos usuários não gosta de subir o morro e lidar com os traficantes. Você compra no morro muito mais barato do que as pessoas vendem aqui na pista. Eu não gosto de fazer isso, acho que ninguém gosta. Quando você vai lá, você quer resolver logo tudo de uma vez. Saber algum amigo meu comprou a mais, pegar um pedaço da dele. Ou amigo meu que tem assim já, tipo, vai vender e tal, eu compro com ele. Repassar drogas no meio social é uma maneira de conseguir dinheiro de forma rápida, porém arriscada. João Estrela, conhecido traficante da Zona Sul do Rio, começou a vender cocaína para amigos e se tornou um dos maiores distribuidores da droga na cidade entre 1988 e 1995. Em média, arrecadava R$ 75 mil por mês, mas foi pego e passou dois anos em um manicômio judiciário. Apesar do consumo se manter em alta, as drogas mais conhecidas estão perdendo espaço para as drogas sintéticas, especialmente nas festas de música eletrônica. A droga sintética aumentou muito pelas ricas. Você vê uma pessoa tomando água a noite inteira e pulando sem parar, com o olho arregalado, que parece que vai pular, é impossível você achar que aquela pessoa está normal. Para falar sobre o tema, vamos conversar com o Renato Cinco, do Movimento Nacional de Legalização das Drogas, e com o Vitor Carvalho, delegado de repressão e entorpecentes. Cinco, comprar drogas é fácil realmente, como falam os usuários? Olha, o que a gente observa nos nossos debates sobre a legalização é que, não só no Brasil, no mundo inteiro, existe uma facilidade grande dos usuários terem acesso às drogas ilícitas. Vitor, nas festas raves é fácil encontrar drogas sintéticas trazidas por jovens de classe média. O aumento do consumo dessas substâncias mudou a dinâmica do tráfico internacional de drogas? Sem sombra de dúvida. Nos últimos cinco anos, a gente tem observado um aumento significativo das apreensões de drogas sintéticas em todo o Brasil. Isso é uma tendência, e a gente observa isso até por uma falha na fiscalização, porque o Brasil é considerado um país de trânsito, e ele é fronteiriço com vários países produtores das principais drogas consumidas no mundo, que é a cocaína e a maconha. Por conta disso, sempre houve uma dinâmica de repressão das saídas desses voos e das embarcações com destinos aos grandes consumidores, que é o mercado europeu e a América do Norte. As drogas sintéticas, a gente vê que tem a rota inversa, que é primeiro mundo, terceiro mundo. Então, isso é uma tendência que, no caso da Polícia Federal, tem sido observada, e a gente vê isso com um número significativo de apreensões. E o aumento do consumo de crack pela classe média tem alguma relação com esse novo cenário de tráfico de drogas? Não, acredito que não. Na realidade, a droga, em relação ao usuário, eu acredito que seja mais uma questão de adaptabilidade. Não há uma, na minha visão, de que há uma escala. Você começa com uma droga mais leve e termina com uma mais pesada. Eu acho que é questão de adaptabilidade. Tem usuário, por exemplo, que usa usuário de maconha e resolve cheirar cocaína, não curte aquele barato, se assusta e realmente não se adaptou àquele tipo de droga e continua na maconha durante anos e anos. Então, eu acho que não existe uma relação direta desse consumo por conta do crack. Certo. Cinco, por que o senhor considera a legalização o melhor caminho para acabar com a indústria do tráfico? Olha, eu acho que a realidade que nós vivemos hoje demonstra a ineficácia de uma política de proibição de criminalização de determinadas substâncias. No mundo inteiro, nos últimos 40 anos, que é quando os Estados Unidos passam a intensificar a sua política de repressão, o tráfico de drogas só cresceu. Agora, nós estamos, nesse ano, completando 10 anos das últimas resoluções da ONU, onde a ONU estabeleceu a meta de um mundo sem drogas. E depois, o balanço desses 10 anos é de ineficácia dessa política. Nós entendemos que a prevenção, através da informação e da educação, e uma política pública de redução de danos, é muito mais eficiente para proteger a sociedade do que a atual política proibicionista. Vamos ver agora o depoimento do músico João Estrela, cuja biografia inspirou o filme Meu Nome Não É Johnny. Eu não comprava cocaína quando eu era usuário, quando alguém tinha e apresentava, eu, às vezes, usava e tal, não sei o que. Era uma coisa tão, tão absurda, era bem mais recreativa, assim, fim de semana, às vezes, a gente me tomava um sopro, então a gente tirava umas duas carreiras e tal. Agora, quando eu passei a ter quantidades, que foi de uma hora pra outra, aí realmente esse consumo, ele é praticamente que imediatamente, ele se multiplicou por mil. É, Vitor, como é possível quebrar essa ponte que leva o usuário a se tornar um traficante, como no caso do João Estrela? Olha, como eu disse antes, é muito difícil você estabelecer isso, porque, na realidade, a grande maioria com esse perfil, de que era usuário e passou a ser traficante, são questões que entram na área de psicologia, psiquiatria, e não é bem a área policial. O que a gente vê, na realidade, por necessidade, ele acaba traficando para sustentar aquele vício. Pelo menos essa é a prática que a gente vê na atuação de polícia. Certo. Muito obrigado, Vitor. Cinco, nós voltamos a conversar no próximo bloco. A seguir, questão polêmica. Punir ou não o usuário? Tchau. Tchau.